E aí Caralho, que jogo God, velho Que jogo God, Flavinho Vamos comprar os mantimentos, vamos fazer alguma? Bora, bora Eu equipei todos, velho Ela tá baixando a atualização Flavinho, vamos pro TS Tu sabe o IP lá? Eu não sei Ah, fala pra Nava vir pro Discord A Nava vir pro Discord, aí já já tu puxa ela, velho Beleza Tchau, tchau Tchau Flavinho, qual o número dos alimentos? Uma espada Dois armas Três bananas Três é comida Três é comida Porra, eu tava bugando, né? Porra, não precisa botar dentro da... Só deixar aqui, né? É Beleza Flavinho, tu viu meu cavaco, moleque? Tu viu meu cavaco? Não vi, cadê? Me liga Enqueci, peraí Aqui, ó Ó o balde do pai Caramba, hein Esse daí carrega até mais água Ó a bússola Ó a lâmpada Caramba, esse daí é do Senhor dos Anéis, né? Vai pro outro, né? E esse cavaco? Nossa, esse daí tá pesado, hein Ah, velho Tá portando, né, Flavinho? Ó o meu Humilde, humilde Mas a espada Essa daqui eu... Essa aqui foi do... Do último chefão lá da temporada passada A tua é da onde? A minha é de graça do passe Qual passe? Passado ou desse? Passa de batalha Tem aí no jogo Aí desse? Agora? Desce aqui, é Porra, a galera falou pra eu não comprar, velho Vale a pena? Não, mas é de graça Tem a parte de graça Essa aqui eu ganho no de graça God, God A maioria dos itens é de graça Então, vamos partir uma aí? Fazer alguma coisa? Bora, vou colocar a missão aqui pra nós fazer Caralho, God navio, hein, Flavinho God, né? Jack, salve! Salve! Ai, Jackson Não, faz o Jackson aí pra gente Biruleiro Ah, não vou fazer, né? Até parece Ué? Salve, né? Jackson Salve, Flavinho Andy! Obrigado, Andy Pelos 11 meses A gente tem que se encontrar, irmão Vou te contar as novidades aí Tô indo pra Alemanha Uma delas, viu? Tamo junto, rei Ué, por que que eu não escutei? Muito bom trabalhar escutando o campi Ué, por que que eu não tô escutando as mensagens? O que aconteceu? É antigo? Ou eu tava falando com o Flavinho e ignorei tudo? Tem MPs ou vocês tem o CIA pelo Steam? Eu comprei o da Steam Eu comprei o da Steam Tá merda, mano O meu tá, tipo, atualizando Mas tá forever no looping Será que divulgou? Mas o meu é vinculado, velho A Xbox tá de boa Não sei É? Mas o seu você clicou pra atualizar e foi full W? Não sei Não sei Eu instalei na Steam direto Volta aqui na missão Já troquei o título, porra Você mutou os... Hum, eu mutei os gift sub É verdade, velho Andy, obrigado Paulo Bruno, obrigado pelos 5 meses Japa do Cavaco Rápido, isso tá quase Passa em seus prides Ele disse que vai fazer live Todo dia se conseguir Diz que não vai sair da live Pra fazer café, tomar banho Comer, atender pros cards Que nunca mais vai deixar a live vazia É impossível Impossível Ó o Plops Salve, garotinho Vai jogar com os patetas hoje? Gosto muito de vocês Algum dia quero te conhecer Vai rolar esse dia, velho Não sei como é que tá o dia deles, velho Felipe Camargo BT Cheguei na tribo por acaso Hoje estou aí conseguindo dar o sub Pra quase todos Continua esse trabalho Obrigado, viu, Felipe? Obrigado pelo apoio Oito meses Tamo junto André Esse nome contém o teu antigo Parece rerun O cara mandou uma mensagem boa Com uma dica sobre mic padrão do Windows Quando você saiu da cadeira, velho Pô, BT, muito bom lembrar de você Quando você estimava no PC Badara, secando o celular E com muita resenha com os patetas Esse jogo Pode tatuar na nárega direita Faz parte da betoneira, velho Isso é verdade, velho Pagode japonês Obrigado ao nome do Alciar30, velho Vai nas configs do Xbox E mudo mic padrão Config do Xbox Como que eu vou na config do Xbox? Deixa eu ver User entrou no seu canal User desconectado do seu canal Eu afundi o barco deles Configurações Xbox Audio Será? E agora, Flavinho? Tá escutando? Flavinho Não E agora, e agora? E agora? E agora, e agora? F, F Desisto Vou colocar o fone Com o microfone Como prioritário Para o jogo Vai partir? Podemos Você bota aqui na missão? Pode pegar aqui? Bora Na mesinha? Mas não é conteúdo novo esse aí não, né? Não, não Tá Deixa eu mudar o título da live então Aqui tem que seguir a bútula aí Ô, Flavinho Fala tu Vocês vão fazer o que? Tentar fazer no ouro O BT não vai fazer a missão não Ele quer fazer o que? Um PVPzinho safado? A gente vai dar uma luteada Que é ouro, né? É, podemos tentar um forte Também, também O importante é pegar um barco moscando aí No PVP aqui do mundo aqui, ó Você é bom no PVP, ô, Felipe? Ah, eu, quando isso aqui tudo era mar Vocês não sabiam nem o que era Sea of Thieves Eram os piratas mais temidos aqui, pô Tem que respeitar Se bem que tu é main PVP, né? Agora que eu lembrei Aham Você tá lenda já? Que lenda? Não tá, não tá Você é lenda, Flavinho? Nossa Não, ainda não Também não? Então tem que respeitar, papai Ah, então tem que respeitar, papai Tem que respeitar a mamãezinha aqui, bebê Ah, tem que respeitar a mamãe então Ah, meu amigo Tem que respeitar a mamãe, velho Meteu essa Respeita a lenda, papai Ah, meu amigo Ah, meu amigo Eu só queria conseguir abrir o jogo A lenda que não sabe É A lenda que não sabe atualizar o jogo Já viu isso? Caralho, velho Aí empolgou, hein? Dorga-se, pá Agora vai ter que aguentar, viu, Flavinha? E é por isso Essas e outras Flavinha Que nessa época Aí não podia mulher no barco, né? Por essas e outras Mas, né? A gente convidou, né? Agora aguenta Dá pra gente ir indo Pro objetivo, hein? Respeita, papai Eita, caí Nossa, caí do barco Era muita bala Agora que eu tô lembrando, velho Pega a bússola dourada aí Da missão Tô com ela Tá apontando pra cá, ó Consegui ela Vambora Pra N aqui, ó Pra ajudar aí, né, Flavinha? Você tá Passou a capa da gaita, né, papai? Já foi Obrigado por animar meus dias, BT TMJ Tamo junto Obrigado, Orochi Pelos dois meses, Iago Obrigado, seja bem-vindo Viu, moleque 2 Ó o CJ 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 chegou a jogar também Um CSI, velho Que beleza, hein, Flavinha? Pode ter mais Coisa linda Chama, chama, chama Chama na percussão Voltei pra onde nunca Ah, que saudade, que saudade Que coisa gostosa Que coisa maravilhosa Vou pescar, viu, Flavinha? Vou dar uma pescadinha na experiência Aqui, ok, bem Aqui Ué Ué Ué, sai ele aqui Passou Tem isca não, Flavinho Não tem? Não, era o outro Baio que eu tava Bom dia, garotinho Feliz em ver que está na pegada da academia e saúde novamente Pra cima Valeu, Alcântara Obrigado pelos 4 meses também, viu Bom dia, BT Jogo sem placa de vídeo Grana tá curta Não tem nenhuma A e parada anal Pior que eu não tenho, velho Pior que eu não tenho, velho Pior que eu não tenho mesmo, cara E aí, o que que rola? Você pode fazer o seguinte, velho Vai deixar, pode deixar Pior que eu saí daqui da frente Ué Por que ele não tá indo? Tá indo, né? Na moral Eu podia ter pegado a chalupa, né? Tu foi desumilde, né? Tu foi desumilde, né? Tu foi desumilde, né? é esse capitão aqui Whitefire não tem que ir na bússola e achar onde tem cavalo tá tá cheio de fantasma agora já percebeu ó lá nossa charge beleza bolsinha de ouro vou pegar peraí salve BT ontem infelizmente minha namorada Julia foi para o seu mas sabado ela volta ela é aeromoça ó Flavinho é aqui porra não equipei minha pá tô abalado velho tô com uma pazinha mó da hora caralho que pazão deixa eu ver aí diferenciado em Flavinho tem que morrer o 2 só pra fazer o que? o 2 só pra fazer essa parte e cadê tu já pegou? já né ah é aqui a continuação é o 2 aqui? esse mapinha esse mapa faltando a gente tem que achar as partes dele pra achar o x e a ilha então vamos de bússola de novo né ah tô com a galera aqui os meus assessores de TI aqui tão me ajudando velho ah eu desisti desse game eu tô com o game PES ativo ainda mas velho comprei logo o da Steam vai pra não ter eu velho eu lembro do super hang de ficar evitando não sei o que então cara é aham mas você consegue me evitar normal tá no da Steam sim porque no jogo tem a vinculação com o Xbox eu tô até com a mesma conta minha do Xbox mesmo pirata tudo caraca velho mas você teve que baixar tudo né? tipo de novo caralho velho demorou quase 8 minutos tá doido Domingo hahaha você é ridículo cara o que? ok beleza pra lá Flavinho 1 2 3 4 que? sim 4 meses de decadência na minha HP não sei não não demorou muito não é uma horinha eu acho você merece todo sucesso do mundo TMJ já aqui só um Flavinho toca pra cá nessa direção que eu tô olhando ó na direção da caveira aí tá não é bom caralho o mar tá bravo viu Flavinho só seguir tá vivo tá vivo tá vivo tá vivo tá vivo vou botar Obrigado, então Isso aí vem com LED Que? Isso aí tem LED Sim Vagalume, o peixe lume Ele não quer não Tá mais difícil pescar nesses mares Nossa, apertei o botão sem querer Salve, garotinho Salve, João Vitor Sampaio Obrigado pelos quatro meses Leone, tamo junto de novo Obrigado, galera Tamo junto Ah, que saudades que estava deste jogo Época do PC alugado Do BT com Moicano Tempos bons aqueles Onde tudo aqui era mato Exatamente Abraços, Rei Exatamente Um, dois, três Um, dois, três Caralho, o bicho é brabo mesmo, caraca, existe um peixe raro, que sudoeste tem como pescar ele durante uma tempestade, ligado, já ouvi falar, velho, o Marlin, né? Vixe, esse aqui, esse aqui eu nunca pesquei não, velho, ó, caralho, meu irmão, que peixe arisco, velho, Caraca, bicho, que peixe sem vergonha, caralho, foi difícil pescar esse peixe aqui, velho, Oh, esse daí é raro, hein, mano, só tem três no mundo, sério? Não tem restrição agora, velho, caraca, bicho, ele é o escamoso, né, do Thundercats, Igode, né? Não! Cadê meu peixe? Ele fica no inventário, pô, de comida Aí não fica não, rei, eu arremessei ele, eu acho Salve, garotinho, foi o campo de visão no máximo, confia, trabalho pro maior youtuber de CBR, o nome do canal é Caixa de Remédio, caso precise de dicas e tutoriais, beijão, garotinho É bala, velho, você pesca o peixe É bala, velho O pato comeu e nem viu, mano O pato comeu e nem viu, mano O pato comeu e nem vu, mano O pato comeu e nem voa